Salve, membro do canal Hot Wheels Blumenau! Você tem percebido todas as mudanças que tem ocorrido aí nos últimos tempos em relação a essa última coleção da Hot Wheels? Você tem percebido algumas mudanças de coisas que eram bem tradicionais e estão mudando aos pouquinhos, sem o pessoal muito perceber? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Bom, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau para você que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline, então se inscreve aí no canal e faça parte você também dessa comunidade. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo especialmente lá para os membros do canal batendo um papo colecionador, falando um pouquinho sobre coisas no geral sobre as coleções de Hot Wheels Mayline. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo especial para eles, para os membros e vou postar mais à frente, se caso precisar aí o pessoal inscrito aqui no canal. Pois bem, a Hot Wheels vem mudando aos pouquinhos as coleções, todo ano eles mudam um pouquinho. Mudanças que a gente percebe que nunca ocorreu e até vocês viram um vídeo eu fazendo que eu fiquei admirado aí que eu me toquei. Os Muscle Mania, Muscle Mania sempre eram 10 miniaturas e agora está vindo com 5. As nossas Muscle Cars estão vindo agora só 5 miniaturas. Se bem que esse ano começou bem com essas miniaturas aqui, o número 1, esse Dodge Dart, esse número 2, esse Chevy, Chevy L aqui que ficou lindo demais. Começou bem, mas só vamos ter 5 miniaturas nessa coleção desse ano. Coisa triste, coisa triste. A coleção série anual de comemoração de aniversário da marca Hot Wheels, que sempre vinha esses carros dessas cores aqui, um carro que é inédito na marca e sempre vinha com um ano aqui como número do carro. E em cor dourada, acabou. Acabou ano passado, teve o último esse ano. 2024 não tem mais esta série. Será que lá quando eu fizer 60 anos eu vou começar a série de novo? Não sei, 60, 61, até os 55, como aconteceu com essa série oculta. Você tem que colecionar miniaturas de 5 anos para ter essa série toda completa aqui. Dá uma olhada em vídeos do canal aí, quem não viu, tem aí sobre séries ocultas dentro da Hot Wheels. Os Chibs, estilo Chib invadindo os Tunity, tomando conta dos Tunity. Então, esses aqui são os Chibs Fucopop, que é mais atualizado da atual aí, aqueles cabeçudinhos. Então, também migrou para dentro dos Tunity. Agora, os Hot Wheels também tem a versão cabeçudinha, que está tirando todos os Tunity do ar, ficando só esses Chibs. Para quem não sabe, o Tunity tem uma Ferrari no estilo Tunity, bem diferente desse estilo aqui, cabeçudinho, que está vindo agora na atualidade. Bem diferente. Então, nossos Tunity estão saindo de moda, dando local, lugar para esses modelos no estilo Chib. Tem percebido isso? Põe aí, põe aí nos comentários, já vai botando aí nos comentários. Uma questão de diminuição de peso constante, esse Hirohata Mercury tem uma parte toda aqui que é de plástico, a parte toda de baixo de plástico. Cada vez mais as miniaturas muito mais leve. Muitas pessoas têm falado, o pessoal tem, nossa, a base é leve mesmo essa miniatura, achei tão levinha. O Cast aqui, que é de zamar, que está ficando cada vez mais fino. E eles botando mais plástico para diminuir o peso da miniatura. O frete está muito caro. Como vocês viram num vídeo atrás aí, o Hot Wheels procura diminuir o frete, o peso, para diminuir o custo de frete de importação. Ela tem uma margem melhor. Um outro modelo é essa nova Silverado, que veio aqui, Silverado. Ela não tem, tem uma simplificação toda aqui nessa parte de baixo. E aqui, boa parte dela, dessa parte de cima aqui, é de acrílico, aproveitando o acrílico. Fica mais detalhado, tem uma técnica tudo melhor de ser feito. Fica mais detalhado, mas fica um pouco mais leve e mais simples. Estamos aí numa era do minimismo, né? Era do minimismo, tudo mais simples, minimalista, como se fala. Então, isso aqui é uma tendência minimalista que está sendo feito. De maneira que era feito meio sem técnicas, assim, podendo fazer totalmente de metal, toda parte que era de metal repetida do carro. Eles usam outras técnicas para chegar no mesmo resultado, miniaturas mais leves que custam menos. Não que ela tenha menos material, que ela tenha materiais mais leves para fazer, então, o custo, diminuir o custo de frete. É isso que acontece ali. Outra questão também é as caminhonetas. Caminhonetas, até acabei de mostrar uma para vocês aqui, está chegando muita caminhoneta, uma vazão de caminhonetas dentro da Hot Wheels, dentro da coleção, sendo caminhonetes e caminhonetas. Caminhonetas são essas aqui com cabine duplas aqui e tal, que é mais de passeio, meio SUV. E caminhonetes são, não é essa daqui, no caso, que também é uma caminhoneta, cabine dupla e tal, é para passeio e tal. São as caminhonetas, que é micro caminhões, caminhões de serviço, é nesse sentido aí que tem, e é tudo isso, picape. Então, a gente tem notado uma tendência muito grande em cima das caminhonetas e deve de vir muito mais. Até na parte de race, a Ford, trazendo lá aquela Ford para subir a corrida de Pikes Peak, então também está vindo lá com caminhonetas e direcionado a essa parte de serviço de van, que está sendo um misto, né? Entre serviço, são carros que são bons para serviço, para off-road e para turismo. Então, é muita valência aí dos carros que estão vindo aí pela frente. A FIA, a Hot Wheels fechou parceria agora com a FIA, tem uma parceria com a FIA, com a parte de corridas e tal. E até veio esse Cadillac, que apareceu na Le Mans, muito lindo esse Hypercar Cadillac. E deve de aparecer aqui alguns modelos históricos que a Hot Wheels vai resgatar das suas coleções referente à Fórmula 1 e tudo mais. Ela vai resgatar e a trazer aqui para as suas coleções. É aquele caso ali daquele Lotus Type 1 que está aparecendo, também deve de vir mais um carro de corrida. Carro da parte de elétrica também, daquelas corridas G, deve de estar vindo também. Será que vai aparecer mais à frente aí carros da Fórmula 1? Poxa, isso seria muito legal. E o melhor de tudo, que eu acho que deixou o pessoal muito hypado, essas parcerias todas que a Hot Wheels tem feito com outras marcas. Como, por exemplo, os Transformers. Está vindo aí todos os carros que apareciam nos filmes no formato de Hot Wheels do Transformers. Aí vem a pergunta, já pensou um Bona Shake se transformando, ficando com aquela cara aqui da caveira na parte de cima do Transformers? Esse aqui é um modelo que eu tenho miniatura do Optimus Prime, que se transforma tudo mais e tal, mas não veio o caso. Já pensou? E o incrível aí que vai vir o Babubi no formato Drop Tops. Olha aqui o Babubi no formato Drop Tops. Não, não, estou brincando. Não é isso, não. Não aguentei quando eu vi essa slide aqui, Club Slide, que é a rapicap dos Drop Tops. Eu olhei esse amarelo com esse preto na parte de cima e me lembrei do Babubi. Foi obrigado por fazer um trocadilho. E há retorno da Madeora na skin da equipe Teco dos Acceleracers. Será que modelos como esse aqui, que é o Jack Hammer, vai aparecer também na skin do filme, retornando na Mayline? Poxa, seria fantástico se isso acontecesse também. Então, são alguns dos casos aí que a gente percebe que a Hot Wheels está mudando, aos pouquinhos, trazendo coisas, novidades sempre. E eu acho que até para melhor, né? Vai vir vários casos dos Transformers que não se transformam dentro da Mayline, mas que apareceu dos filmes, pode vir esses dos Acceleracers também, que vai deixar o pessoal aí muito hypado e com certeza de olho nos Hot Wheels, dando aquela revitalizada aqui nas coleções. Então, isso aí é um apanhado de várias coisas que a gente tem percebido que está mudando aos pouquinhos dentro da Hot Wheels. Isso é legal, isso é legal. É continuidade de coleção, é mais foco, é mais gente vindo, é mais atenção para os colecionadores. Então, põe aí nos comentários o que você achou disso. Você acha que deveria ficar na mesma que ela tinha? Ela não devia evoluir para esses lados aí? Põe aí no comentário, nessa troca de ideia, nesse papo colecionador. Mais uma vez, valeu por essa contribuição que você sempre dá aqui no canal, esse apoio, ser membro, isso ajuda muito aqui o canal. E você que ainda não é membro, se puder ser membro, se inscreva ali no canal, tem esse tipo de conteúdo. O pessoal já viu lá na íntegra esse vídeo. Não sei nem se esse vídeo vai ser postado aí para inscritos. Talvez lá na frente, dado o tempo, aí a gente disponibiliza ele do banco de vídeos e posta lá na frente para o pessoal. Valeu, gente! Até a próxima!